Fala pessoal, Vinicius Arruda, mais um videozinho pra vocês. Espero que esteja bem enquadrado aí no vídeo. Estou fazendo vídeo aqui na minha loja mesmo, onde eu trabalho. E quando você começa a fazer vídeo, você começa a perder um pouco a vergonha de estar em lugares públicos, começar a gravar vídeos que as pessoas realmente vão olhar. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre pessoas que querem começar a gravar vídeos, né? Que tem algumas dúvidas, então andaram me perguntando como é que faz, o que tem que ter, se tem que ter um celular bom, alguma coisa assim. Então eu já vou passar esse vídeo aqui que vai ajudar várias pessoas ao mesmo tempo. Vou passar quatro dicas importantes pra você iniciar a sua gravação de vídeo na sua casa mesmo, usando o teu celular. Primeiro, você tem que estar atento ao cenário onde você vai gravar. O cenário é que eu aqui estou gravando o meu trabalho mesmo, comigo não tenho problema disso, posso gravar. Aí você tem que estar sempre atento à vestimenta que você está, à roupa que você está, o ambiente, se você for fazer um vídeo sobre negócios, é ideal que você esteja no meu escritório, se você quiser fazer sobre academia, você pode estar com a regata, um lugar mais despojado, ao ar livre. Então o cenário vai determinar um pouco o público-alvo que você quer alcançar. E o cenário também é importante pra você utilizar, vamos dizer, a acústica do local. Se for um lugar muito barulhento, é ideal que você use o microfone. Hoje, como eu não trouxe o meu microfone de papel, estou usando o gravador desse outro celular. Isso é muito importante, sem dúvida, um vídeo com uma imagem muito boa, mas um áudio ruim vai estragar totalmente ele. As pessoas não vão querer se escutar, não vão querer assistir e possivelmente vai passar pela frente. Outra coisa muito importante que você deve ter é um roteiro, pra você manter uma base do conteúdo que você vai falar, pra você não gaguejar, pra você não se perder, não perder o tempo. Então é ideal que você faça um roteiro. Você pode escrever o roteiro inteirinho ou tópico, igual eu estou usando aqui. Eu estou usando aqui um roteirinho logo embaixo da câmera com quatro tópicos, né? São as dicas que eu vou passar hoje, que é roteiro, cenário, iluminação e a consistência da quantidade de vídeo que você vai gravar. Então o segundo tópico é roteiro, é muito importante. E o roteiro que você guarda na cabeça não é muito bom, porque você acaba se perdendo. Então você faz um papelzinho com os tópicos que você não vai se perder. Dá uma respirada, né? Outra coisa muito importante é iluminação. A iluminação do seu vídeo é muito importante. É ideal que você coloque luzes, né? Mas não precisa ser aquela luz focada na sua cara. Você pode jogar a luz jogada pra parede, que vai iluminar o seu ambiente. Ou você pode gravar vídeo logo pela manhã, igual eu estou fazendo aqui hoje. A luz é natural, de uma janela. Logo de manhã, que o sol não está muito forte. Ou você pode fazer também a tarde, né? Que é uma iluminação mais tranquila. E você pode estar utilizando um refletor de luz na parede, que a própria luz vai iluminar seu rosto, seu cenário, vai ficar bem bacana. Iluminação, outro ponto. E pra você que quer gravar vídeo pra sua empresa, ou pra trabalhar com um segmento, né? Divulgar um serviço, a consistência. As pessoas vão procurar assistir o seu vídeo quando você mantém uma consistência. Vamos supor uma vez por dia um vídeo, uma vez por semana, uma vez 15 dias. Mas mantém uma consistência. Isso vai gerar credibilidade e valor para o seu público. E eles vão lembrar assim, pô, o Vinicius está fazendo outro vídeo, eu vou assistir toda semana. Eu, por exemplo, lanço vídeo aqui no meu Instagram. Tenho meu canal no YouTube, que eu lanço um pouco mais demorado. Que o vídeo lá eu faço um pouco maior, de 10 minutos, por exemplo. E aí acaba demorando um pouco mais. Espero que tenham sanado a dúvida de algumas pessoas. Se você tiver mais alguma dúvida sobre gravar vídeo, esses são os 4 pontos mais importantes que eu acho. E você pode estar mandando as dúvidas aí que eu vou estar respondendo pra você. Ah, e vale lembrar. O celular também é muito importante que seja de uma câmera boa. Os novos Android e iOS já tem uma câmera suficientemente boa. Muito obrigado quem assistiu. Fique com Deus e até mais.